Rapaziada, vou confessar uma coisa pra vocês, apesar de todo o meu talento, minha habilidade, bom, todo mundo sabe que eu jogo bem, né? Fiquei com medo de não classificar, cara. Medo? É uma coisa que eu não tenho, né? Mas, depois que a gente perdeu com esses 3 pontos por causa do alcoolismo do Paulinho, porque esses torneios aí, cara, é só jogar um cardíaco, vocês viram o perrengue, foi pra passar. Tá, eu vou confessar que eu fiquei com um pouquinho de medo, mas não dá pra pipocar, né, Boerbo? Não, não é pipocar. O medo também é porque meus companheiros não estão na minha altura, né? Tá, tá, segura, né? E outra, o Paulinho que apontou pra gente, primeiro jogo que a gente foi bem, conseguiu a vitória ali, o Paulinho apontou e deu no que deu, mas eu tava confiante no meu futebol, no meu nível ali, eu não tenho pra que ter medo. Pra falar a verdade, eu não tive medo nenhum, porque eu sou um jogador de destaque e fiz dois gols. Fiz um de cabeça e um de vôlei, então, tô tranquilo. Ah, fez de loucura? Ah, tô sempre do teu lado ali, tá louco? Não, eu acho, cara. Não, você não segura, cara. Vai lá, vem quem é. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, respeito ao profissional, rapaz. Hum, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Por favor, né? Nossa, vocês portaram sozinha? Ô, menino, menino, vamos, te vira aí, como é que tá, papai? Certo? Certo? Certo, rapaziada, tá tudo aí? Tá, 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 eu vou falar com vocês. E aí, galera? Ô, ali, que honra, que honra, que honra. Eu queria conversar um pouco com vocês aí, porque agora, a partir desse momento, na fase dos mata-mata aí, eu tenho que contar com a experiência de vocês, né? Com essa tranquilidade, vocês já passaram contigo profissional, né? Sim, sim. Então, com certeza, vocês foram muito importantes para nós chegarmos até aqui. Claro, claro. Então, eu preciso muito do foco, né? Do empenho de vocês, 100% nesses próximos jogos aí. Pô, professor, pode deixar. Como a gente fala no vestiário, né? Às vezes, tem alguns que não entendem. Às vezes, rola um pouquinho daquela inveja. É, é verdade. O profissional, entendeu, professor? Mas, o senhor te respeito muito, e o senhor também me respeita, até porque eu sou 10 e o Fasca, né? Mas, o senhor pode ficar tranquilo. A gente está 100% focado, porque, cara, querendo ou não, agora, a gente está na mão desse campeonato aí, né? É verdade, é verdade. Com toda humildade, né, professor? Com toda humildade, se não fosse a gente, a gente não teria passado de fase. Se não fosse nós dois, ali ajudou um pouco. Se não fosse a experiência do boleiro, mas, repetindo, com toda humildade. Que nem o boleiro falou, às vezes, quando o vestiário tem esse desnível de talento, pode dar alguma treta. Se tu vai quando o mini, às vezes, ele é mini, tem um poxa de velho, seu primo, teu primo, teu primo, tem um poxa de velho. Não, mas, de pouco, o senhor consegue segurar o vestiário, né? É, isso aí, isso aí. Ah, é o que eu fico imaginando, pessoal, o seguinte, os rapazes só jogarem vaga, né? Daí, vão entrar em campo do lado de dois caras que já jogaram em time profissional, aí, que jogam. É, tá, 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 tem um potencial, de repente, um pouco maior. Mas, eu posso te falar com vocês, pra que vocês não entrem em campo com aquele salto alto, né? Não, pode segurar aquela humildadezinha, porque a gente tem que estar com o pézinho no chão, né, rapazes? Não, não, pode deixar com a professora. Eu falei, ali, a primeira fase foi complicada, né? Claro, devido ao que aconteceu com o Paulinho, mas mata-mata é mata-mata, né, cara? É um detalhe ali, a gente pode cair fora. Mas a gente tá acostumado a jogar esse tipo de jogo, a gente tá acostumado com essa pressão aí, mas a gente vai, vamos madeirar um pouco aí no chão, pra gente ficar louco. Pelo menos, eles, os meninos, pensaram que eles estão no mesmo nível da gente. É, mas, professor, o senhor, ó, pode ficar tranquilo, que nem eu fico na frente do gol. Sei, tá, tá, rapazada, assim eu fico mais tranquilo, então, vamos pras próximas fases aí, com toda a garra e força e vontade e focadinho, né, rapazada. Pézinho no chão, por favor, né, apesar. Pode, pode, pode. Mas, rapazada, responde uma coisa aí, tem uma coisa que tá me incomodando aqui na cabeça já faz alguns dias aí, por que que vocês não voltaram pra Sueva quando o Manguassa não apareceu? Então, professor, muita gente perguntou, né, por que que a gente não voltou lá pra Sueva? É porque o Manguassa rescindiu o nosso contrato lá. Isso aí. Ele rescindiu o nosso contrato contando que tava certo o negócio da China. Só que, pelo que a gente viu na entrevista, né, o Manguassa levou um golpe e a gente estava junto e levou esse golpe também. Só que, no dia que a gente estava lá e que o Manguassa não chegou, eu e o Didi a gente ficou na esperança. Não, de repente, deu algum imprevisto, o Manguassa vai aparecer. Vai aparecer. E também, a gente ficou com um pouco de vergonha de voltar, né, porque a gente tinha passado no teste, foi lá, treinou, deu tudo certo. Aí, depois o Manguassa vai lá, rescinde o contrato com a gente pra China e daí a gente vai lá de novo pedir pra voltar. Daí, então, a gente ficou com vergonha de voltar e também porque o nosso contrato tava rescindido lá na Sueva com o Manguassa. Então, foi por isso, professor. A gente tinha faltado treino e tudo mais. A gente tá insistindo com o Manguassa, a gente tá, mas e na sua época, como é que vai ficar de fora? Fica tranquilo que eu já acertei tudo lá, já rescindido. E aí, você só tem que ir pro aeroporto. E daí, a gente teve a ideia de vir pra cá. A gente disse, vamos esperar uns dias. Quando vê o Manguassa aparece, a gente ficou na expectativa dele aparecer e acabou acontecendo tudo isso. A gente voltou, o Bahia alugou aqui, aí o Paulinho essa confusão e por isso a gente tá aí, professor. Bom, vocês conhecem muitas coisas pra mim, né? Então, rapaziada, eu só tenho que desejar boa sorte pra nós, né? Vai tudo pra frente. E esse jogo depende de todos vocês, principalmente de vocês que têm mais experiência. E a nossa vida depende desse jogo aí. Não, vamos lá, professor. Não, vai dar assim. Eu vou lá. Eu vou lá, vou lá. Eu vou lá, tu começa, tem que fazer algumas coisas, né, professor. Vai lá, abre a porta, vai lá. Não, 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 não. Só não me quer, só não me quer, que que é isso, né, guelé? Só não me quer, só não me quer, que que é isso, né, guelé? É o quê, papai? Foi baixo a bola, chovenil e deixado o teu carro. Jogaste aonde, hein? Despreta que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho. Despreta que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho. Parou, 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 parou. Fiquei essa marra toda aí, cruzada. Professor, a gente classificou, tem que meter a marra, entendeu? Tem que meter a passada para os caras entenderem quem que a gente é, pô, segura. É isso aí, é isso aí, time, vocês tem que andar que nem a gente, isso intimida o adversário, pô, hein? A gente intimida, assim, intimida o meu futebol. Vocês são muito de venice, nessa passada cansada, eu não vou colocar medo no adversário, eu sim coloco medo no adversário. Ah, deve, viu, medo mesmo. É, o medo que eles têm é de pisar em cima dele, né? Por isso mesmo. Por isso mesmo. Tá, tá, tá. Boa de resenha, bora para o vestiário, vamos lá, que é hora, vai. Torçou por dar show. Bom, cruzada, hoje começa o mata-mata, então vamos prestar atenção que qualquer erro é fatal, tá? Pode deixar, professor, pode deixar. Ué, mas, cadê o goleiro? Ué? Ô, professor, relaxa, relaxa. Fui pegar o guetorete para rapaziada aí, né? Não, 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 para dar aquele gás, né? Sabe aquela história, tomou guetorete com quem? Aí para a rapaziada ficar no pique aí, eu estou sentindo que a gente vai bagunçar nesse jogo, Então fui lá pegar o guetorete, né? Relaxa, relaxa. Boa, boa, agora tu está na tua posição ideal, hein? Entregador de guetorete. É, mano, a tua posição a gente não perde nunca, hein? Tão os envelhos, né? Tá, tá, rapaziada, vamos falar sério aqui, vamos focar aqui no jogo. Então, rapaziada, vamos lá para a quadra, aquecer, vamos entrar focado. Eu vou bater bastante nessa tecla, vamos entrar focado. Então, assim, ó, uma coisinha para vocês nunca esquecerem, o seu grau de importância é tão importante quanto aqueles que se importam com você. Ah, é isso aí, professor, é isso aí. Deixa o pai botar 10 agora. Rapaziada, é o seguinte, eu olhei o time dos caras ali e não parece ser um bicho, entendeu? Claro, não dá para menosprezar, só que a gente passou muito perrindo para classificar. Pô, a gente está mais cascudo, entendeu? Agora vamos chegar, vamos jogar tudo o que a gente sabe, pô, que dá para ganhar esse jogo aí, beleza? É o seguinte, eu como capitão, tenho uma coisa aqui para vocês, a vitória não faz do vencedor um conquistador, mas faz de mim um capitão vitorioso. Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, vamos para cima aqui, ó. Um, dois, três, conquistou! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos lá então, dois capitões aqui. Vamos ver quem que vai jogar com o colete aqui, ó. Cara ou coroa? Deixa o juvenil escolher, hein? Coroa, né? Vamos lá. Deu coroa. Aí, ó, pai. Vai, dá uma segurada, Juventus. Boa sorte que vocês vão precisar. É. Ótimo. Rapaziada, estão cheios de moral aí. Vamos, vamos, vamos. Bora, time, bora! Bora, bora! Deixa o Juvena, deixa o Juvena. Bora. Rapaziada, reúne aqui, reúne aqui, reúne aqui. Seguinte, já ganhamos no cara o coroa, os coletes ficaram para eles. Então, já é um bom sinal. Beleza? Vamos focar. Eles estão cheios de marra, hein? Não vamos dar bobeira. Mas vamos jogar tudo que a gente sabe, entendeu? Bota a mão aqui, ó. Foi, 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 foi. Um, dois, três, Toshino! Bora, 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 bora! 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 Vira, vira! Calma, calma! Calma, calma! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, time! Vai lá, vai lá, vai lá! Volta, volta, volta! Volta, 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 time! Volta! Deixa eu, deixa eu sair! É! Boa! 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 Boa, meu goleiro! Tem que voltar um pouquinho mais rápido! Tem que voltar um pouquinho mais rápido! Devagar! Foi, foi, foi! Bora, bora! Boa! 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 Cachão, cachão. Boa! Passa, passa! Boa! Vem cá, vem cá, vem cá! Boa, boa! Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vamos abrir o olho cara, pensei que o time dos cara era meio bobo aí, mas parece que não cara, estamos tomando uma pressão porra. Ué boleiro, tá com medo? Tá pipocando, relaxa. Que pipocando? Me respeita, eu sou o 10, quanto que eu vou pipocar? Só que tu é meio nervoso, tu é bem ansioso né, capaz de ver os cara botando pressão aí, tu vai se atrapalhar tudo. Relaxa, boleiro, tá com medo. Para de resenha, para de resenha, vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pra cima. Então vai ficar nervoso né cara, te acalma, te acalma né. Vai boleiro, vai boleiro, eu me acalmar, mas olha, nervoso. Vamos, vamos. Vai o time, vai! Vai o time! vai, vai porque você não ganha! Vai! Vai né, vai! Vai de volta! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Tira! Tira! Tira essa bola à direita! Tira essa bola à direita! Tira! Vamos! Vamos! Tira! Vamos! Tem que acordar! Vai acordar! Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem! Vamos, vamos, vamos! Ei, ei, ei! Vamos lá, vamos lá! Queira, queira, queira! Tira! 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 Aí, Tiver! Apenas que não é uma operação. Tá errado a operação. Deixa eu descobrir. Vai, Tiver! Vou poder escolher o livro. Passa o livro, passa. Vamos lá, Tiver! Vamos lá, Tiver! Vamos lá, Tiver! Ei, Tiver! Vira! 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 Bora! Boa! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Bora! Já dá isso aí, vamos! Bora! Tá bom, vamos! Pô, rapaziada! Dispersamos demais, cara! Dispersamos demais! Pô, parece que você tá com medo de jogar, meu! O joguinho tá equilibrado, mas não tá tão difícil! Pô, sopa o bobo, cara! Vamos acordar, vamos acordar! Tá certo, mas tu tá com medo desse cara, pô! Eu medo! Sim, tu vem me pedir, ah! Os caras são fortes e tal! Não, não! Quem fez o gol? Eu fiz o gol! Mas daí, cara! Vamos até pro segundo tempo, vamos virar! Dá pra ganhar, mano! Tem que ser mais firme, pô! Tem que ser mais firme, pô! Galera, galera! Vamos concentrar aqui, ó! Tu viu, Nelly? Deixamos eles fazer o empate aí e tal! Guzada, nós temos que concentrar e focar no jogo! A gente tem que ser com a vitória, rapaziada! Vamos lá! Vocês despertaram um pouquinho? Pá! Vamos lá! Vamos começar a concentrar de novo! Focar na partida e vamos pra cima deles! Vamos ganhar esse jogo, pô! Não, é isso aí! Não tá difícil o jogo, cara! Não tá difícil! Vamos lá! Calma lá! Calma lá! Calma no coração! Eu sei que ninguém é calmo que nem eu, mas vamos tentar! Beleza? Vamos lá! Vamos lá! Um! Dois! Três! Fogitou! Vamos! Vamos! Lá! Vamos! 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 Boa! Vamos, tivés! Boa! 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 Vamos! 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 O time vai acordar! Bora! Aqui, ó! Aqui, ó! Vem cá! 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 Vamos! 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 É isso aí, pô! É isso aí, pô! É isso aí, pô! É isso aí! Aparece o gol! Vamos! Vai, vai, vai! Vai lá! Vamos lá! Vamos lá, tíger! Vamos lá, tíger! Isso aí demais, tíger! Vamos lá, tíger! Forte! Boa! Eu vou comemorar muito que hoje foi fácil! Boa! Falei que esse jogo era fácil! Calma, calma, calma! E aí, meu time! Pô, só entrar botado no jogo, viu? Boa, rapaziada, tudo certo? Tudo certo que eu falei? Eu falei que era bom, meu primo? Até pensei em meter uma lesão! Tá muito fácil o jogo pra nós! Foi dificultado um pouquinho, né? Eu falei que o jogo era fácil! Pô, primo, ficou muito fácil! Fácil! Fácil é jogar comigo, né? Vamos lá, tíger! Fácil é jogar! É demais, rapaziada! Vai vir embora! Fácil é jogar! Fácil é jogar! Fácil é jogar! Que jogão, hein? Que jogão! Eu falei, porra! Quando eu estou confiante, O meu futebol não tem pra ninguém, não tem pra gente. Rapaziada, me surpreenderem, espero que eu falo com vocês. Hoje o futebol de vocês tá no meu nível. Pra estar no teu nível não precisa muito, né? Mas eu vou te parabéns, afinal, logo ali. Pô, jogamos bem e eu joguei melhor, né? É natural, né? Pai é diferente, né? Rapaziada, rapaziada, realmente eu estou de parabéns. Hoje o jogo, nossa, foi muito bom mesmo. Mas só que a gente não pode ficar muito ansioso. Pézinho sempre no chão, rapaziada, não tá nada ganha. E mais uma coisa, não se deve cantar vitória antes da hora. Pois a tempestade perde em força e a vitória conosco não vai ser diferente. T painel! T ai, 2 minutos! 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos! 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos! E aí Só no Miguel, que que é isso, Leguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Leguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, Juvenil, e deixado o teu caô, huh? Jogar-se aonde, hein? Respeito que foram chegar aonde não...